Bom dia meus amigos, bom dia minhas amigas, tudo certinho, tudo bem? Graças a Deus, né? Comigo também está ótimo. Hoje quero trazer vocês num passeio gostoso, um passeio fantástico, né? Eu estou aqui na chácara, olha que lugar bonito, é o Sítio Posses, né? Aqui de propriedade do Sr. Mário, também da Dona Alice, que gentilmente me recebeu aqui para me mostrar esse lugar bonito. Olha, aqui já no caminho a gente já vai vendo coisas bonitas, né? Eu já vou destacando aqui, gente, olha essas florzinhas. Se não me engano, pessoal, deixa aí nos comentários, mas eu acho que o nome dessa flor é Ciganinha. Ah, tá, é o Santo Antônio, deixa eu apanhar aqui, gente, eu vou colher essa flor, eu não gosto não, porque eu vou jogar fora. Eu acho que ela chama Santo Antônio, deixa eu mostrar, não, não, é Ciganinha mesmo. O Santo Antônio tem uma carinha de Santo Antônio, aquela imagem de Santo Antônio, mas isso aqui é Ciganinha, olha que flor bonita. Né, coisinha bonitinha. Ciganinha, ali tem Espada de São Jorge e Língua de Sogra, né? Eu não sei por que isso aqui chama Língua de Sogra, né? O pessoal tem uns que falam tão mal da Sogra, né, gente? Eu adoro minha Sogra e ela também gosta muito de mim, né? Olha que bonitinho, né, pessoal? Olha aí, eu, é, conforme eu falava, né? O lugar é bonito e a gente tem que mostrar, gente, quando é lugar bonito e a florzinha, gente, ela vai dando aí em qualquer lugar, assim, ó. Ela não dá uma moita só, pode ver que ela destaca no meio das outras flores, ó. Tá vendo? Olha isso. É, vamos chegar lá então, pessoal? E ao longo da chácara aqui, da entrada, a gente já vai vendo coisas bonitas, né? Eu esqueci o nome dessa planta grande aqui, essa espadona aqui. Mas é um lugar bonito, pessoal, olha. Aqui tem a flor, você quer beijo, né? Beijo. Olha. Que lugar bonito, lugar gostoso aqui. Nesse aqui é no município aqui de Itamogi. Aí a pessoa pensa que é longe, mas não é, pessoal. A cidade tá logo ali, ó. Vocês estão ouvindo o som de carro? Então ali a cidade tá logo ali, eu acredito que uns quilômetros ali, né? Olha que bonito, a árvore, né? E aqui tem cachorro, ele fechou os cachorros pra mim chegar. Ele deixou o portão aberto, né? Hoje eu sou de motocicleta. Hoje eu sou de motocicleta. E a saída pra ele aqui, é aqui, ó, pessoal. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. E a saída pra ele pegar a estrada aqui, ó. Viu? A estrada passa aqui. É um lugar bonito mesmo, gente. É um lugar de visitar. É um lugar de mostrar pra vocês mesmo. Ó, isso aqui é natural. Pra ninguém que plantou não, gente. Isso aqui é planta natural mesmo. Um lugar bonito. Um lugar gostoso, né? De mostrar aqui. De vir passear. Então a gente vem mostrando pra vocês aqui. Tô tirando aqui a chave da moto, gente. Porque, né? Vou levar até o capacete ali do lado de dentro da cerca. Vamos abrir aqui. Vamos passar esse portão aqui. Deixou aberto pra mim. Então eu posso entrar aqui, ó. Né? Agradeço aqui ao Mário e à Dona Alice. Que gentilmente, claro, nos recebeu aqui. Né, pessoal? Bom, pessoal. Passei a moto aqui do lado de dentro pra não deixar ali, né? Olha que lugar bonito, pessoal. Olha aqui. Que lugar fantástico. Vou mostrar essa entradinha aqui, ó. Onde vai pra casa deles ali. E é um lugar também, uma chácara fantástica, né? Sítio posses com várias flores. Tem também lavoura de café. Né? Olha que bonito. Então, às vezes, a gente aqui na cidade não sabe que tem um lugar bonito desse. Né? Olha. Eu mesmo moro aqui há quantos anos? Né? Na região aqui. Nunca tinha vindo aqui. Não sabia que tinha um lugar bonito desse aqui. Né, pessoal? Olha isso aqui. Não sei que flor que é essa aqui também, não. Maracujá. Olha que bonita essa flor. Olha. Linda, né? Mais ciganinha. Mais pé de maracujá. Quiabo. Pé de beijo. Né? Beijão aqui, ó. Quiabo aqui. Olha que bonito, né, pessoal? Eu gosto de mostrar muita flor do quiabo, gente. Porque, às vezes, a pessoa não sabe. Olha. Isso aqui é um quiabo. Tá vendo o tamanho do quiabo aqui já, ó? E olha a flor. Que coisa bonita. Linda, né? Diferenciada. Olha só. Vou chegar ali onde é que tá o seu Mário. Essa aqui é maravilha, essa planta aqui. Rosinha. Né, pessoal? Vou chegar aqui onde é que tá a laranja. Onde é que tá o seu Mário aqui. Pra gente bater um papo com ele aqui. Pra ele nos... Olha aqui. Essa entradinha aqui. Né, gente? Bonito demais. E é gostoso. Pé de milho aqui. A gente vê um lugar assim. Né? Passear num lugar assim gostoso. Pé de abóbora aqui. Olha isso. Entradinha aqui. Uma hortinha. Pimenta. Essa pimenta aqui eu acho que não é com o Mário, não. Acho que é dedinho de moça. Né, pessoal? Olha aqui. Aqui tem outra casa aqui. Pé de goiaba. Bonita ali. Grande. Olha. Casa bonita aqui. Ô, seu Mário, tá bom? Tudo bom. Como é que tá, senhor? Beleza. Tá apanhando o seu trabalho aqui, seu Mário? É, anchado aí. Tá trabalhando hoje? Como é que tá, senhor? Anchado. Bom, graças a Deus, né? Bom. Seu Mário, mas aqui o lugar que o seu Mário aqui é muito gostoso, muito bonito, né, seu Mário? Se quiser afirmar aqui. Depois eu afirmar lá embaixo que eu mostrei. Gostar um bambu, tá? Tá. O senhor que tá capinando aqui, seu Mário? É. É o senhor mesmo que cuida? É. 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 É eu mesmo. O senhor tá com quantos anos? Oitenta e um. Oitenta e um? É. Isso aqui, a gente sabe que o senhor faz isso aqui por gosto e por manter, assim, um... Porque o trabalho é bom que... Igual meu pai falava. Exercício. Exercício, né? É. E se parar, é ferruja, né? Ah, se parar é... Oitenta e um ano, seu Mário? É, oitenta e um ano. Vixe, mas não parece de jeito nenhum. O senhor tá bem, graças a Deus, né, seu Mário? Seu Mário, fala pra mim. Como é que chama essa flor aqui? É ciganinha mesmo? É, isso aí é ciganinha. Ciganinha. É o senhor mesmo que planta também, não? É. Você nasce até sozinho. Nasce sozinho, né? Eu tava vendo ali no caminho que nós vínhamos ali, tá cheio dessa florzinha ali. Isso aqui é um pé de mamão, né? Pé de mamão. É, goiaba aqui. Eu tava vendo, tem muita coisa aqui. Ah, esse dia eu expliquei num vídeo que eu fiz. O senhor Mário, o senhor só me confirma aqui. Esse é o mamão fêmea, né? É, porque ele dá bem grudado no caule, né? O macho é pendurado. Ah, o macho é pendurado. Isso, como eu falei esses dias. É um cordão, né, pendurado. Isso, igual o senhor Mário falou que o pessoal, o mamão macho é um cordão de pendurado. Olha esse pé de ciganinha, que bonito. Isso aqui é mentraste, mentruste? Isso aí é carquejo. Carquejo, né? É remédio, senhor Mário? Isso aí é uma beleza. Isso aí cura até coronavírus. É sério? É. Ele é muito amargo. É? É. Então cura até coronavírus. Cura, é. Porque ele é muito amargo, né? Então essa pessoa tomou um gole a mais, fez um chá disso aqui? É, você tomou ele, pôs ele na água e ficou tomando a água. Evita, né? De muita... É carquejo? É carquejo. Ah, é uma planta medicinal, né? Tem mais alguma planta medicinal aqui, senhor Mário? O senhor pode passar pra nós? Ah, tem muita, mas... Isso aqui é 11 horas? Não, esse aí eu não conheço muito bem. Isso aqui é folhagem, né? É, uma folhagem. Olha que folhagem bonita, pessoal. Eu gosto de destacar, principalmente para o pessoal que está acompanhando nós nesse momento, para ver as maravilhas que é na chácara, que é no sítio, que é na roça, que é no interior. Então a gente vai destacando. Olha, aqui tem um pé de tomate. Tá vendo aqui, pessoal? Pé de tomate, couve. Tem uma inhame rosa. Funcho ali. Hnhame rosa? Qual que é? Isso aqui? Ah, eu vi esses inhame brancos. Isso aqui é inhame rosa. É. E a pessoa toma água nessa folha, né, senhor Mário? Toma. Quando não tem uma caneca, uma coisa, né? Quando não tem uma caneca, pode ir debaixo da bica aí. Isso. Isso aqui, deixa eu ver se é o que eu estou... Erva de Santa Maria. Erva de Santa Maria, né? Isso aqui, pessoal, você tem que ver o cheiro. Essa é a macete da mão, assim, ó. Isso aí é bom para verme, né? Para verme, né? Para matar os vermes. Aí, ó. Está vendo, pessoal? Então tudo é planta medicinal que a gente vai achando aqui. Erva de Santa Maria, o pessoal conhece aqui. É para verme. Isso aqui é o furatacho, né? O famoso furatacho. Antigamente a pessoa comia isso, né, Zé Mário? Comia. Não, o furatacho é outro. Esse aí é... Esse aqui não é o furatacho, não? Ah, isso é. Esse aqui, né? É. Então a pessoa fazia salada dessa coisa aqui e comia. Esse aqui é o almeirão. Esse aí é... Desse aqui não é o almeirão, não? Você também vai remédio. É mesmo? É. Ah, sim. Eu pensei que fosse almeirão, não é não. É, tem um cheiro de... Um cheiro diferenciado. É. Salmar, mas é bom. Faz tempo que o senhor tem essa chácara aqui, Salmar? Faz, faz. Mais de dez anos. Mais de dez anos. O senhor veio de São Paulo? É. Ou de outro lugar? É, vim de São Paulo. São Paulo, né? Comprou a chácara aqui. Mas eu nasci em Tapir, né? Você nasceu aqui em Tapir. Ah, então o senhor é da região. É, o senhor é daí mesmo. Ah, esse dia eu estive lá no seu... É Itamar. Ah, no Itamar. Itamar, é. Batendo um papo lá também. Mostrando lá. Ficar bonito. Essa aqui é erva de bicho. Erva de bicho. Famosa erva de bicho. Pra que serve, Salmar? É pra... Gás, né? Gastrite, né? Ah, a pessoa tá com gás? Tomou um gastrite, alguma coisa? É, tomou um chá dele. É bom. Ah, tá. E essa aqui? Essa aqui é cactuzão, né? É. É um cactuz. É um cactuz diferenciado. É. Mini cactuz. Olha que coisa. A flor da abóbora. Eu falo muito de cambuquilhas, Salmar. As cambuquilhas a gente sabe que é a ponta. Mas eu já vi. Minha mãe antigamente fazia também essa flor que frita, né? É. Acho que isso fazia salada também, né? Salada dela também, né? É. Salada da flor de abóbora, pessoal. É. Entendeu? Muita gente às vezes nem sabe. Às vezes vai num restaurante, a pessoa come um prato que nem sabe o que é. É uma flor de abóbora, né? É. Agora o broto de bambu, eles fazem o palmito. Palmito, né? Eu tive esse dia fazendo lá também com o Paulinho. Paulinho e a Sônia e ele falou. O dia que tiver broto de bambu lá, vai dar um toque pra nós. E eu cortei tanto aí. Aqui? Depois eu vou te mostrar lá. Mas o senhor fez não? Não, a gente fez um pouquinho só. E o resto não? É, o resto tá lá. Mas já tá grandão, porque se você não cortar... Cresce muita moita, né? Nossa, aumenta demais. Por isso você vai ver o tamanho da moita. Ah, isso aqui é o alecrim, né? É. São lá. Deixa eu ver o cheiro aqui. Ei, cheiro de alecrim. Tem gente que gosta disso aqui, pessoal. Pôr atrás da orelha. Eu não sei se é superdição, mas diz que... Atrás da orelha eles usam pôr... Arruda? Arruda. Arruda. Eu tô vendo aqui também, além do alecrim, tem o hortelã, né? É. Aí vai misturando os cheiros, ó. Olha que cheiro gostoso. Hortelã, alecrim, pimenta. Parece almeirão, é trançagem. Trançagem? É. Ah, então isso aí é bom pra vista. É isso que é bom pra vista? É, faz o chá dele, né? Ele tem várias procedências dele, mas eu não lembro, né? Muita gente fala que ele é bom pra banhar à vista. Ah, é? Eu acho que é trançagem mesmo. Já vi falar de chá de trançagem. Esse aqui é boldo. Aí, ó, nós tava esquecendo o boldo, ó. Esse aqui não é boldo, não. É aquele... Aqui que põe no feijão? Põe na... Isso. É o louro? É o louro. É o louro aí, pessoal, ó. Muita gente compra num saquinho. Olha a folha como é que é, de pertinho, ó. Tá vendo? Folha de louro, ó. Aquela folha que vocês conhecem aqui. Compra num saquinho e vem vários, assim, secas. Mulher que sabe muita coisa dos nomes. É. Eu ficava esquecendo. É, aqui o senhor tem duas casas. Essa aqui seria do caseiro? É, essa aí é mais de uma hora, menina. Essa aqui é só pra guardar. Virou uma casa de despejo, né? É, despejo. Ali eu tô vendo ali, aquela flor lá, aquela planta lá atrás. O que que é? Assim, preste? Aquela árvore grande lá? Ah, é. Parece araucária. Eles falam cedrinho, né? Cedrinho? É. Mas não é madeira de lei, não. É uma que tem lá, ó. Ah, tem araucária ali, né? Tá vendo aqui? Tem um banquinho aqui, né, seu Mar? Tem um banquinho. Como é que chama essa flor aqui, seu Mar? Essa aí, você fala Maria Sem Vergonha, né? Maria Sem Vergonha? Por que será? Deixa eu ver se tem alguns. Não sei, não. Pessoal, se você souber mais algum outro nome... É, nunca é o nome que eu ouvi falar. Maria Sem Vergonha, ela tem um... Oh, Dona Alice! Opa! Ela sabe. Estamos aqui batendo um papo aqui. Mostrando esse lugar bonito da senhora aqui, do seu... Do Mar. Eu sou a procura de um dia, né? Não é isso. E é o que eu falo. O bom é que a pessoa, vocês assim, que vêm adquirir a chácara, vocês aproveitem todos. Tudo bem, Dona Alice? Tudo bem. Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem, né? Tudo jóia. Então, vocês aproveitam bem os espaços, né? Para plantar hortaliças, flores, né? Essa flor atrás, como é que chama? É uma orquide. Isso aqui é uma orquide? É de salão bailarina, né? Nossa, ela é diferente. Ela dá muita florzinha, né? É muito feita e bonita. Nossa, bonita mesmo, olha. Essa que sobe aqui, eu ganhei da Lina Dentista. Ah. E eu plantei nem sabia. Está dando uma florzinha. Quando você vai ver, ela está subindo para cima. Olha que bonito. Isso aqui é bálsamo, né? É. Isso é bom para um tanto, né? Para que serve o bálsamo mais? Eu sei que é para cicatriz, né? Problema de estômago, infecção, para bater no suco. É? É muito bom. Olha quanto é um dor de estômago. Esse aqui eu mastigo uma folhinha dessa. Ah, esse é o mastigo? Você que está aqui mesmo? É. Ah, tá. Esse aqui eu mastigo umas três, quatro folhinhas. Se você estiver com dor de estômago, acabou. Olha que beleza, pessoal. Então, está vendo? Não precisa fazer chá, não. O bálsamo, eu já ouvi falar que ele é cicatrizante também. Você espreme ele em cima de uma ferida, nenhuma coisa, um machucado, um ferimento, ele cicatriza. Mas para cicatrizar, igual a babosa, não tem. Igual a babosa, né? É, a babosa é. O senhor tem a babosa também, vocês têm? Tenho. Aqui ele tem de tudo. De tudo. Olha, eu gostei muito dessas ervas naturais, então eu cuidei de ser de tudo. Olha que beleza. Eu estou vendo isso aqui, isso aqui é joar? Não, é capote, pessoal. Mas é joar capote? É capote. Aqui, pessoal. O joar aqui dá espinho no pé, esse aqui não é nada, né? Esse aqui não dá, né? Mas isso aqui é comestível. É comestível. Ah, tá. Eu sempre mostro aquele do... Deixa eu ver se eu pego aqui, ó. Acho que o joar tem um pouquinho de espinho, né? É, aqui, ó, pessoal. O nome dele é Fisales. Ah, tá. Esse aqui é o joar capote. Ele é comestível. Aquilo que a gente sempre mostra é o espinho, é o bravo. Aquilo lá, não. E esse aqui é o urucum. Esse dia eu falei urucum, eles me corrigiram. É urucum, né? Urucum, pessoal, ó. Esse aqui, pessoal, põe pra lavar roupa, tingir roupa. Ah, tingir roupa, ótimo. Não, e o macarrão, não. Você faz macarrão com ele também? Eu ralo abobrinha com o pedrinho e faço como se fosse macarrão. Põe ele. Lugar da massa, lugar do extrato. E ele, quando tá verdinho assim, pode pôr um sementinho, porque a sementinha é mole, sabe? Ah, deixa eu apertar um aqui. Será que ele tá... Deixa eu ver aqui. Deixa eu põe um aqui, pessoal. Esse aqui é verde, a sementinha é molhinha. Pode pôr no arroz. Ah, tá, pessoal. Aqui, ó. Olha como é que é. Aí ele fica bem colorido, né? Põe no arroz também? Põe, posso muito pôr no arroz. Deixa eu passar, tia. Olha, pessoal, olha como é que fica, ó. Olha, fica vermelhinho, gente. É, eu tava vendo, nós falávamos da Arruda aqui. Olha ela aqui, ó. Que põe atrás da orelha pra tirar mal olhar, né? Pra tirar olho gordo. Olho gordo. O povo fala isso mesmo, né? Fala. Eu não sei, né? Aquele lá é o safrão, que é da folha comprida. Qual que é o safrão? Ah, aquele lá é o safrão? É, aquele lá é da folha comprida. Ah, tá. Então, aquele lá que põe no arroz também, que eu tava falando, não? É. Ah, sim. É muito usado, né? Ah, eu falei da babosa. É esse aqui, não é? Não. Não? Ah, essa muda aí, é? É, a mudinha de babosa aqui. Tem aquela mudinha ali, né? É, tem aqui também pimenta, ó. Mas ali tem uns pés grandes ali. O que é isso aqui, ó? Eu sabia o nome disso aqui, eu esqueci. Esse. A sálvia. Sálvia. Ela é medicinal também, né? É, muito bom. O sinusite, né? Sinusite, pessoal, olha. Sinusite a sálvia, né? Então, eu lembro, minha mãe tinha também, aí muita gente ia lá buscar pra usar, pra fazer. E isso aqui, isso aqui? Sabe o que é isso aqui? Isso aí? Não, aparece conta. É conta? É conta de rosário? É. Ah, pessoal, olha aí. É um vaso, né? Ó, isso aqui é uma grande curiosidade. Eu tenho certeza que muita gente que tá assistindo nesse momento, não sabe, pessoal. Olha que jeito que dá conta do rosário, né? Achava que as bolinhas, às vezes, eram feitas... Eu tenho uns que é de plástico, mas o rosário mesmo, verdadeiro, ele é feito... É, é feito isso aqui, ó. Olha a conta aqui, pessoal. Quando vocês acham o rosário aqui, sabe que é feito aqui, ó. Vem, pessoal? Olha, várias contas. Essa aqui já tá madura, as outras tá madurando, então ela dá num pé assim. Aí, nosso canal é assim, vocês conhecem de tudo, vocês sabem até como que é a conta do rosário. É nascida assim, gente, ó. Já não encontra ela direto, feita em algum lugar, não. Ela é natural mesmo, ó. O rosário é verdadeiro. Fazia rosário pra sair. Até apanhou aqui, pessoal. Olha, ela já vem com furinho, né? Assim, não vem, né? Ela tem furinho sem fiar a agulha. É, já passa a agulha e já faz direto, ó. Coitadinha, rosário. Hoje é mais plástico, né? E também que usam muito pouco, porque os católicos foram diminuindo. Foi diminuindo. O povo tá usando pouco rosário, né? Tá, tá usando pouco. O que que é que é isso aqui? A maioria tá rezando pouco também. Isso aí é feijão guandu. Feijão guandu? Pra que que serve, Sam? Isso aí é bom, ó. Pra dois de garganta, pra grispe. Se ele tiver rouca, faz o gargarejo com você e fica bom logo, logo. Olha que beleza, gente. Muita gente fala do nosso canal. É uma aula. E é mesmo, gente. Nosso canal... Ali, o pé de jabuticaba também. Nosso canal é uma aula realmente, porque, olha, a gente fica aprendendo. Feijão guandu. É bom pra garganta, né? Que a senhora falou. É ótimo. Esse aí e a casca da romã. A casca da romã também? É. Olha que coisa. Cata a minha conta que caiu. Vou levar ela. Esquecer no bolso, depois fica na máquina. Isso aí, se não se cortar, ela vai aumentando. Vai aumentando, né? É, tá. Que coisa, né? As coisas da natureza, assim, elas aumentam sozinhas, né? Isso é que eu falo. A natureza... Deus é incrível, né? É. Olha, coloriu tanto o dedo que não sai, pessoal. Ó, tá vendo? É a urucum. Os índios usavam pra atingir roupa, né? As roupas. Os índios, né? É. Ela deve permanecer na roupa, né? É. O pau-brasil também, os índios usavam, né? O pau-brasil também. Antigamente, né? Pra fazer as tinturas de roupa, né? Ah. Ela tinha um miolo vermelho. O pau-brasil tem um miolo vermelho. Esse aqui é, ó. Esse aqui é pau-brasil? Eu vou perguntar agora essa árvore aqui, então. É. Gente, pessoal, essa aqui é madeira de lei, ó. Pau-brasil. Ah, essa chácara aqui é completa. Sítio, posses, né? É. Sítio, posses. Dez anos que vocês estão aqui, então, pessoal? Mais de dez anos. Mais de dez. Acho que é mais de vinte. Mais de vinte? É. E essa aqui, o que é? Essa é uma folhaginha. Folhaginha, né? Tá. E os filhos moram onde? Uma mora em São Paulo e a outra mora... Estão mudando pra Valinhos. Você mora? Pra Bá? Valinhos. Valinhos. Certeza que vão ver o vídeo aqui. Vai ficar com saudade, né? Vai mesmo. Porque com essa pandemia, o serviço deve vir pouco, né? Sempre vem aqui, mas agora estão parados um pouco, né? É porque... Cada quinze dias vem. É, né? Sempre aqui. É, porque é difícil ficar viajando, transitando com essa... Eu falo essa... Nem porcaria, eu falo porcaria. Porque, nossa, que coisa, né? Como é que para o mundo desse jeito? Olha isso aqui, gente. Outra... Orquídea. Orquídea. Bonita, olha aqui. Duas qualidades diferentes. Uma é o mesmo pé. Tá dando uma flor branca e uma amarela. É a bailarina e a outra aqui, né? Aí, pessoal, aí a orquídea, ela sobrevive na árvore. É como se fosse... A orquídea é um parasita, né? É. É como se fosse um parasita, só que ela não abraça. Não, ela tem a raiz que pega, ó. O que é isso aqui? Azeitona? Você quer... Não, né? Esse aí é... O pessoal parece azeitona, olha aqui. Hã? Não, é isso, é? Não, olha. Olha lá, ó. Aparecendo azeitona. Como é que chama isso aqui? É, é seriguela. É seriguela. Ah, tá. É comercivo também, né? Ah, tem aqui no chão, pessoal, aqui, ó. Essa aqui é seriguela, pessoal, ó. Tá vendo? Essa aqui, ó, essa aqui é a pé de mirra, hein? Essa é de mirra? Mirra. Mirra é aquele que o rei levou por Jesus? É aquilo? Não. Ah, isso aí. Aqui, pessoal, eu não sabia, deixa eu ver o cheiro. Tem cheiro? Tem. É. Nossa, incenso? Cheiro de incenso, né? O pessoal faz incenso. Ah, tá, aquele que balança assim na... Naquela... Pra queimar, triturar. Então, pessoal, a mirra... Isso, naquela... Ele fica balançando aquela, né? Aquela coisinha com fogo. Então, pessoal, ó, isso aqui é mirra, tá? Foi um dos presentes que um dos reis, dos três reis magos, levou pra Jesus quando ele nasceu. Foi ouro, incenso e mirra, né? Incenso e mirra. Então, isso aqui é a mirra. Ela é pra incensar o altar, né? Pra... Como dizer? Limpar, vamos dizer assim, né? Porque só o cheiro dela já dá um. Olha que cheiro gostoso. Eu vou pegar umas folhinhas aqui pra levar também. Cheiro de mirra. Olha que gostoso, pessoal. Mirra. É o cheiro que é aquele foguinho do padre. Foguinho do padre. Então, pessoal, nós vamos mostrando. O que é isso aqui? Pitaia. Pitaia, ó. Isso aqui é pitaia, pessoal. Não, esse aqui... Pode chegar mais aqui, pessoal? Olha aqui, deixa eu mostrar rapidão aqui, ó. Tá vendo? Aqui, muitas coisas plantadas também. E eles não fazem só do lado de fora, não. Nascer aqui também, dentro aqui também. Tem muita coisa bonita. Eu vi a dona... Alice. Alice enrigando aqui. Olha que bonito que ela é. Aquele é beijo, né? Aquela florzona. Olha que tamanho de beijo, de folha de beijo, pessoal. Então, olha pra você ver. A pessoa tem que cuidar. Tem que ser bem cuidado. É bonito, mas dá trabalho. Claro que dá. A pessoa é igual a falou. Nasce natural, tudo. Mas tem que estar sempre cuidando, né? Porque senão não vai. Como é que é? Ervilha torta? É, tá feijão. Ah, tá, pessoal. Acho que é ervilha, ó. Tá vendo, ó? Isso aqui é pé de ervilha. Ela lasta assim, igual feijão a folha. Tá vendo? Eu vou usar para lá também. Orelha de padre. Orelha de padre? Aí, ó. Orelha de padre. Ervilha. Aí tem mais aqui. É, ela vai lastando. Vai aumentar. Ai. E depois ela é cozida igual feijão, normal? É, pode fazer uma farofa, né? Sim. Pode cozinhar também, igual vagem, né? Ah, babosa aqui, né? É, isso aí. Isso aqui você fala que é bom passar no cabelo também. É. Ela tem duas, acho que é duas qualidades, eu não sei se tem mais. Mas tem uma outra que é a folhinha mais estreitinha e acho que aquela é mais própria para o cabelo, né? Ah, é só para o cabelo ficar bonito, né? É. Não é para nascer, não? Não. Porque senão eu já ia tomar um banho disso aí. Meu cabelo já está bem ralo, viu? Olha aí, pessoal, olha que flor bonita, ó. Se pintar, acaba de roubar o resto. É, não. Esse dia eu dei uma ajeitada e fui na barba, ó. Olha que bonito. Samambaia. Então, pessoal, vocês vêm com a gente, vocês vão aprendendo. Tem uma hortinha ali no fundo também, a gente está vendo, né? Tem um pé de bambu ali, uma moita. Tem uma estrofinha lá. É. Quantos anos vocês moraram em São Paulo? Juro, uns 35, né, mãe? 35 anos. Quase 40 anos. Quase 40 anos. O Mário foi o primeiro que eu. Ele foi para lá, foi de 5 anos que eu estava lá com ele, começou a namorar e depois casou. Ah, então só conheceu ele lá. Não, aqui. Aqui. A mãe dele morava em Itaco, eu vim aí, conheceu ele aí. Aí casamos, fomos para lá, né, mãe? Ela chegou uns 35 anos, depois ela aposentou, a gente veio para cá. A gente estava, o tempo que a gente estava em São Paulo, tinha um tempo que a gente fazia naquela marginal lá, podia fazer 80, 100, né? Hoje é 40, 50, né? Sim. O dia, hoje acabou o trânsito. Ah, não, é, deve ser ver. Hoje não tem nem jeito de andar ali, né? Hoje. Mas que bom, vocês conheceram lá e moraram quase 40 anos. É, é isso. Aí meu pai, você caiu do meu pai, né? Um paraíso desse não vende, não. Ah, para cá, não, para cá, nós investimos toda a nossa vida aqui. É, né? Nossa, desde quando veio para cá, aqui não tinha água, não tinha não, não tinha força. Nós fomos colocando tudo. E vocês fomos fazendo e ficando assim? É. Vocês mesmo, os dois? É, não, quer dizer, é isso. Carregando água na lata, nas costas. É. O que o senhor fazia lá em São Paulo, mano? Lá eu trabalhava numa firma de alimento, alimentícia da Nestlé. Da Nestlé? É. E a senhora? Aí eu costurava, já foi muito bem. Costurava? Ah, tá. Aí voltou para a origem. Agora, nossa, eu estou feliz demais. Ah, não, mas isso aqui é um paraíso mesmo. Isso aqui não... O luxo não tem, né, Cedro? O luxo não tem, mas não. Mas se eu falar agora para a senhora, isso é o luxo. É. Eu tenho certeza que muita gente que está vendo isso aqui, daria qualquer coisa para morar num lugar desse. Porque os comentários, a gente vê os comentários dos amigos aqui, eles falam isso. Falaram, nossa, como que eu queria morar e viver num lugar assim, né? Gente, olha o lugar do Larissa sentado aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Olha para cima. Para vocês verem que coisa gostosa. Isso aqui é uma terapia, né? Uma engenharia mental, uma... Fica aqui, trata de uma galinha, enriga uma planta, né, Cedro Mariano? Isso aí é muito. Pega um ovo, né? Isso aqui é o machixo, o chuchu, né? Então, aqui tem de tudo, gente. Olha, o limão. Isso aqui é a pupunha. Ah, a pupunha. Ah, isso aqui é fazer palmito. Isso aqui é o verdadeiro, né? É. Aliás, é a pupunha que faz palmito, né? Olha lá, pessoal, ó. Esse aí, ele brota embaixo. E o palmito não brota, né? Você cortou ele, acabou. Acabou. É uma vez só. É uma vez só. Essa aqui dá para fazer várias vezes. Aí, ó. Isso aí já brotou, ó. Ah, isso aqui já é um broto, então. É. Então, três brotos. Eu já cortei um ali. E faz da raiz ou mais da ponta, Cedro Mariano? Mais da ponta. Mais da ponta lá, né? Ah, isso aqui é o quê? É fruto do conde? É, fruto do conde. Fruto do conde, pessoal. Eu estou vendo o pessoal que está comentando lá. Fala uma coisa que vocês não vão achar aqui, gente. E tem muita coisa que eu passei por cima aqui que eu não perguntei. Isso aqui é favaca? É. Gente, isso aqui faz um chá. Eu tomei essa semana. Lá na prefeitura. Eu fui lá conversar com o pessoal lá na prefeitura. E eu tomei chá de favaca. Quantos anos eu tomava? Isso aqui fazia muito nas festas de Santo Antônio, São João, né? É. E é uma delícia, né, Ana? É. É muito bom. E é melhor que o café, né? É, sim, pessoal. Os animais ali, tem cachorro ali. Eu estava comentando aqui, tem muitos cachorros, mas tem que ter no lugar desse, tem que ter, né, São João? É. E é tudo cercado aqui, então solta os cachorros e não vem ninguém, esse eu sabe. Nossa, gente, olha. Não vem ninguém incomodar quando solta os cachorros aqui. Como diz, soltou os cachorros. Olha que grosso de bambu. Isso aqui é um bambu gigante, né? Isso aqui é a taroba também? Hein? Isso aqui é a taroba? É a taroba. A taroba. A taroba come a folha, né? Come. Ah, que diferença que tem um... Esse aqui é inhame. É, tem um inhame, um inhame Japão, né? Japão. Então, pessoal, deixa eu mostrar. Vocês conhecem pela diferença da folha, olha. Aí o pessoal olha e fala, não, mas parece que a folha é tudo igual a não. Ela é mais lisa, né? É. É do inhame mais lisa. Da taroba, ela é mais áspera e ela tem um desenho diferente, olha. Lá em cima, tá vendo? O fechamento dela é mais quadrado, parece uma cabeça de boi. E o inhame parece mais um, sei lá, um cavalo. A gente vai... Esse aqui é milho, olha, pessoal. Milho já seco, olha. Vendo, olha lá. Vou abrir até para vocês verem aqui, olha. Tá vendo? Tem que virar ele para as mães de maritaca. Maritaca, né? Se deixar para cima, é uma maritaca. Vem e come tudo mesmo. Ah, come. O que é isso aqui, Maritaca? Isso aqui é a graviola. Graviola, pessoal, olha. Isso aqui é a graviola, tá vendo? Tem. Pé de abóbora, moranga subindo nele ali. É, olha. Graviola. Que coisa, né, gente? Ali é um pé de mexerica, mangueira. É muita coisa, gente. Vocês vão vendo aqui na... Sítio Posses. Olha a bonita aqui, gente, olha. Olha essa folhagem aqui. Diferente, ela dá um... Olha aqui, ela é diferente, olha. A folha dela. Ela dá três. Olha. Isso aí é praga, hein, Maritaca? É praga, né? É. Nossa, olha como é que pega. Não, aí ela cobre tudo, hein? Cobre. Ela vai... Vai tomando conta, né? Vai tomando conta, né, Maritaca? Aqui, olha. Hortinha aqui do mar. Tem uns quiabas ali dentro. Essa aí vai fazer plantação. Vai acabar de plantar. Esse maritaca estava capinando aqui, outra paeira. Mas daqui a pouco o senhor volta aí. Aqui, olha. Tá vendo? Vou mostrar devagarzinho aqui pra vocês. O pé de almeirão, olha. Isso aqui é o embiri, né? Não, isso aí é safrão. A safrão? É. O pessoal acha que é safrão. Eu achava que era embiri. Ele dá raiz, é isso? Dá, dá um cará, né? É o cará dele que põe na comida? É. Rala ela e... E seca e faz o pó. Ah, tá. É bom pra limpar dente, é bom pra pôr na... É bom pra tudo, né? É muito usado agora. Olha, pessoal, que moita de bambu bonita. Olha lá os brutos lá. Na horinha de comer, hein? Olha lá a santa de rodeio. Nossa, que monte. Olha, pessoal, o que que é? Palmito. Olha que foi de... Olha. E ali tem outro ali, ó. Nascendo ali, de novo. Vai ter que cortar. Não quero deixar aumentar, né? É. Esse aqui dá pra fazer ele, não? Eu acho que ele já tá meio pequeno, né? Meio pequeno. Olha, pessoal, esse aqui que é o brô de bambu, que faz como palmito, ó. Pessoal, olha aqui. Mostra o pé de jiquitibá-rei, né? É o rei? Jiquitibá-rosa. Ah, tem. Esse aqui é o rosa. Pessoal, deixa eu mostrar. É que você conhece que é o pé de jiquitibá também devido a esse cachimbinho que ele dá aqui, ó. Aqui, ó. A semente vem dentro disso aqui, ó. É dentro disso aqui, a semente. Aí, ó. É um cachimbo, né? É. Muitos faziam de primeiro cachimbo. Aí faziam cachimbo de verdade? Ah, então eu falei e é mesmo, pessoal. Então, ó. Deixa eu mostrar. Essa aqui é pra fazer cachimbo, ó. De jiquitibá. Da flor de jiquitibá. Corta esse aqui, né? É. Faz um furinho. Ele é duro. É. E pá, faziam cachimbinho e mandavam a ripa, né? É. Como que tá isso aqui de abacate, olha. Que riqueza, né, gente? Fala a verdade. Ali, ó. Plantinha ali, uma verdurinha. Afaste, couve, tomate. E aqui o riozinho, né? É. Só eu tava aqui conversando com o marco. Nossa, mas saiu um marreco aqui. Tem que ver que tamanho. Marreco do mato. É, pra mostrar essa árvore aqui, pessoal, ó. Jaracachá. É. Jaracachá é de fazer doce pra festa de reis. Fazer doce, né? Aí é... Fazer doce de mamão, né? E não, e é uma delícia, né? É. Gente, essa árvore aqui é de fazer doce. Eu não sabia, né? Ela tem um espinzinho, né? É. Então, o doce é feito da raiz, né? Não, é... Do tronco. Diz que faz do tronco também. Do tronco inteiro? É. Da raiz. Esse eu falo que é gostoso porque eu já comi, gente. É uma delícia o doce de Jaracachá. Nas festas de reis, né? É. Então, olha pra você ver. Eucalipto. É muita coisa aqui. Lugar gostoso de passear hoje, hein, pessoal? Vocês devem estar adorando passear comigo aqui. Aqui no City Posse. E com o Mário, com a Dona Alice. Olha isso aqui, gente. Essa reserva natural. Que coisa bonita. Olha o tamanho de Jaracachá. Ah, olha. Nossa, que grossura. Isso aqui dá um doção mesmo, ó. Isso aí dá... Dá pra fazer doce até. Caminhão tanque de doce. Caminhão de doce. Olha aqui, pessoal. Que coisa. Que lugar aqui. Nossa, olha a sombra aqui de baixo. Que gostoso. Uma pontezinha que gostoso. Olha a gente passar aqui. Legal, né? Então, pessoal. Olha, se eu dar mais um close aqui. Porque eu gosto disso aqui. Olha aqui. Madeira natural. Caraguinho, olha, pessoal. Riozinho. Olha. Um lugar bonito, pessoal. Aqui é uma árvore de ficha, né? Se o Mário falava. Isso aqui é a famosa canela de véio. Por que será que tem esse nome, hein, Mar? Não sei. Isso aí também é remédio. Remédio? É. Ah, essa é a sementa da ficha? É. Pessoal, é uma ficha mesmo aqui, ó. Tá vendo? Aquela árvona grossa lá. E essa aqui também, né? É. Olha a altura dela, ó. Como é que é essa castanha, ó? Isso aqui não é comestível, não, né, Mar? É, ela é comestível, mas eu não gosto muito. Tem que cozinhar, como é que é? Ah, ali ele descascou uma aqui, ó. Quer experimentar? Não, vai que... sei lá. Mas eu já experimentei. É. Mas é desse jeito aqui mesmo? É. Experimenta esse aqui, pessoal. Experimentar estranho aqui, pessoal. Olha, pessoal. Vou mostrar aquele de lá. O pessoal falou que era chuchu, que era abacate, ó. É castanha, tá vendo? Olha o que que tem dentro, ó. Experimentei uma aqui, pessoal. Realmente ela tem gosto de castanha mesmo, mas não tem aquela. Se o Marcos comendo uma ali também, olha lá. É gosto de castanha mesmo, né? É, gosto de castanha. Castanha comum, é. Pensei que isso é um gosto de amendoim, não. Aqui já tá nascendo mais árvore de castanha, olha como é que ela fica. A semente vai levantando. Tem café também aqui, ó. Lavoura de café. Até lá pra cima, lá. É uma paineira muito bonita lá, toda rosa. Olha lá. A cidade é lá, pessoal. Tá dando pra ver a cidade lá no fundo? É o que a gente falava. Ele falou que não tem intenção de vender, não. Porque realmente, chácara, assim, próxima à cidade, é muito caro, né? Realmente. Muita gente fala que mandioca não dá semente. Dá sim, pessoal. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui seria como se fosse semente de mandioca. Ó, pé de mandioca, né? Que é plantado o caule quando você vai plantar. Mas aí, ela dá isso aqui, ó. Tem flor também, ó. Flor de mandioca. Aqui ainda tem bastante café. Tá bom, né? Preto tá bom, né? Sim, café hoje é... Cafézinho tá até bom, pessoal. É uma roça na cidade, né? Olha, é por isso que é falar vender, não. Olha o broto do bambu gigante aí, pessoal. Olha que tamanho que tá isso aqui. Vai aumentando. Vai virando uma floresta mesmo de bambu. Coisa bonita. Em baúva, né? É, em baúva. Em baúva. Vai lá, tem água lá próximo. Pessoal fala que onde tem em baúva, pode ver que tem água próximo. Né? Vários pés em baúva aqui. E que lugar gostoso isso aí que nós estamos vendo, pessoal. Olha aí. Né? Gostoso demais essa estradinha. Olha aí aqui, pessoal, que tem de broto. Nossa. Tanto que isso é gostoso mesmo, né? Esse é o verdadeiro bambu gigante, ó, pessoal. Esse aqui é um broto. Ó. Até ali, olha que grossura que ele já é. Porque às vezes a gente acha muito bambu gigante, mas não é aquela grossura desse jeito aí. Então, aqui passa a valinha do trem, ó. Hoje, acabou. Muita de bambu gigante lá no fundo. Ali também tem outra. É um lugar bonito. É um lugar bom mesmo, gente, de conhecer. E passeio gostoso. É a chácara aqui do mar, mas da Alice, pessoal, do seu mar, dona Alice. Não para só nessas plantas conhecidas, não, aqui da região. Aqui, ó. Aqui é a caju, né? Tem o caju. O pézinho caju aqui lá é jambo, né? Jambo, pessoal. Difícil encontrar um pé de jambo hoje. Tem um pezinho ali começando, formando. Aqui no meio dessas moitas de bambu gigante. Eucalipto. Um lugar bonito. E eu, como sempre, comendo goiaba. Macadâmia. Aquela frutinha lá. Aquela castanha dura de quebrar, mas é uma delícia, gente. Olha. Isso aqui é panaceia, né, seu amor? É. Agora falava pra gente aqui, isso aqui é panaceia. Pros rins, né? É. Fazer chá pros rins isso aqui, pessoal, ó. Essa planta aqui. Aí ferve a folha? Como é que é? Ferve pra lixar, né? A lixar tem uma semente diferente, ó. Hoje é bom que eu vou aprendendo muito o nome de plantas aqui, pessoal. Maminha de porca, essa árvore aqui, né, essa arvinha? É. É que é essa. A ortiga é essa aqui. Ah, essa aqui é a verdadeira ortiga, pessoal. Aquela que eu mostrei na casinha lá, ortiga, ó. No vídeo anterior, que tem uma taburrinha, isso aqui é a ortiga. Pé de jaca, cambuchá, pimenta. Nossa, pessoal, olha aqui. Vou mostrar pra vocês aqui um pé de cabaça. Isso aqui é do cabaça, né? Isso aqui é o pé de cabaça. Mas olha o tamanho da cabaça aqui. Bem-nos a Deus, olha aí. Tá vendo, pessoal? Que linda. Olha. Não sei se ela vai aguentar, né? Sem cair. Vai ter que... O caule dela ali, a rama mesmo. É. Tinha, ela tá muito pesada, né? Tá. Aqui já tem uma que murchou aqui, ó. É. Cabacinha murcha aqui. Tem outra pequenininha começando ali. É. Tem uma que caiu lá, não aguentou. Tem uma que caiu lá. Olha lá. Olha lá, essa aqui pode acontecer igual àquela, porque é muito pesada. A rama é fina, ó. Às vezes não aguento, né? Na árvore. Eu vou ver se ela arranha uma focia, né? Uma coisa, né? Isso. Ou então baixar um pouco, não sei, né? Se eu baixar, é capaz de arrebentar, né? É. Se for esticar, tem outra cabaça. Tem outra lá em cima também, ó. Tem. Tá vendo, pessoal? Então, corre esse risco de não aguentar, porque a cabaça verde, ela é muito pesada. É o tamanho, né? Tem outra começando ali. Tem uma pequenininha, uma maiorzinha lá. E outra grandona lá, pessoal, ó. Vendo lá, né? É. Se ela aguentar, vamos ver. Ela vai esticando. Se a rama aguentar, ela sarva, né? É. Ela se sarva. Isso aqui é ameixa. É. É ameixa bom. Quando tá bem madurinha, é doce demais. Ameixa. Isso aqui é dente de leão. Dente de leão? É. Pra que serve o dente de leão? Ah, é flor, né? Fazer chá. Ah, fazer chá também. É. Eu não tô lembrado. Pé de fumo. É uma chácara completa. Tem uma caixa de marimbondo ali que tá. O marimbondo tá bem bravo ali. Se o mar falava que pode ser as formigas que tá atacando eles, né? Olha. Não vou chegar nem perto aqui. Fala baixo. Tá infestadinho de marimbondo. Tem um disco aqui que pode fazer uma churrasqueira, ó. É. Disco do arado. Pessoal, olha essa entrada aqui. Que coisa bonita, pessoal. Olha isso. Então, pessoal, quero agradecer a vocês que passearam comigo aqui nesse lugar bonito, nessa chácara bonita. Um pé de vagem ali. Isso aqui é o lecrim do campo. Vou mostrar pra vocês aqui, pessoal. Olha o lecrim do campo. O que é que é, ó. Isso aqui, ó. Eu não buscava muito quando eu era criança pra fazer vassoura. Tá vendo, pessoal? Olha o lecrim do campo. Um capitão aqui. É o lecidreira. Né? Serraia, eu acho. Esse, né? É, Serraia. Serraia. E eu quero agradecer a você que passeou comigo. Teve comigo até agora, nesse passeio bonito, nesse passeio gostoso. É você que sempre acompanha o nosso canal. Venha sempre com a gente. Se inscreva, você que não é inscrito. Deixe o seu joinha, tá? Compartilhe o nosso vídeo. E também ative o sininho, pra não perder nenhum passeio, tá bom? Obrigado, quero agradecer aqui. Seu Mar, obrigado, viu? De nada. Obrigadão por ter recebido a gente aqui, o senhor, a dona Alice. A gente se agradece muito de coração, viu? Obrigadão. Parabéns pela chácara que o senhor tem aqui. Parabéns pelo jeito que vocês administram e cuidam aqui, viu? Vocês moram num paraíso. É. Graças a Deus, né? Então, pessoal, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.